Oi pessoal, olá para mais questões de sequência numérica lógica que é assim em concurso pessoal, 2024, beleza? Bom então, qual é o próximo termo da sequência? 1, 7, 25, 79, o próximo aqui pessoal vai ser 239, 241, 243 vai dar o 245, olha só. Vamos ver o que está acontecendo nessa sequência aqui, padrão por trás aí, do 1 para o 7 teve um aumento de 6, aumentou 6, 7 para o 25 aumentou o QD, 18, beleza? Do 25 para o 79 aumentou 50, 54, e aí já deu para encontrar o padrão pessoal? Já não é isso? 6, 18, 54, 6, 18, 54, percebe que tem aqui uma certa razão, certa coerência, 6 para 18 ele multiplicou por 3, beleza? 7 vezes 18, 18 para o 54 ele também multiplicou por 3, então o próximo aqui ele vai multiplicar por 3 também, borrão, borrão, 54 vezes 3, ok? 3 vezes 4, 12, 1, 2, 1, 3 vezes 5, 15, que foi 16, então aqui vai aumentar pessoal, 162, beleza? De que é isso aqui, então esse valor aqui, o próximo é o 79 mais 162, borrão, 162 mais 79, 2, 9, 11, sobe 1, 7, 14, sobe 1, 241. Então o próximo termo aqui é o 241 pessoal, é a letra B, próxima.